Olá, nobres amigos e iluminados seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricistas. Estou aqui no Flamengo nesta molezinha, mudança residencial. Este cliente vai deste apartamento para outro apartamento menor. Eu vou deixar alguns lustres ela vai levar, outros ela vai vender. E o ponto eu vou deixar instalado provisoriamente um bocal com rabicho e uma louva. Aqui nesta nova residência está ainda vazia. Então o eletricista deverá, primeiramente, confiar se todas as tomadas estão funcionando. E também verificar a tensão. Ok? Porque pode ter, principalmente nessas aqui de arco de zarado, pode ser que tenha em 220, porque o apartamento aqui é trifásico. E se eu encontrar algum, eu vou sinalizar com uma etiqueta 220 pontos. Essa aqui é em 220, porque esse ar-condicionado aqui da sala tem que ser um de acima de 12.500. Então só em 220. Eu já dei essa dica outro dia, mas vou dar de novo. O LED drive não deve ficar apoiado aqui. Isso aqui vai esquentar. Essa luminária de 18 watts, isso vai esquentar 18 watts. Ele deve ficar alojado lá em cima, lá dentro. Aqui, olha. Beleza? Se você quiser esquentar alguma coisa aqui, bota a marmita. Liga e apoia a marmita aqui. Você vai ver que ela vai ficar quentinha. Influenciado aí por esse negócio aí de kit game, cartilha game, eu tive uma recaída, reconheço. E estou aqui com um poça marquês. É um drink aqui do Marquês Gourguês. Esse drink é laranja, pêssego, abacaxi e malibu. Misericórdia. O Bolsonaro vai ter que acabar com esse negócio aí. Tem um dia iluminado. Mas não, é cortando. Ah, cortando? É. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.